A jornada significou, isto é dinheiro, não sei como é que se diz em economias, mas é dinheiro investido na economia, injetado na economia, nós tivemos mais de 20 milhões no setor da alimentação, aquilo que foram os custos assumidos pela Fundação, mais de 20 milhões, 6,7 milhões nos transportes, 2,3 no quinto peregrino, 4,4 nos eventos centrais, depois tudo que foi o back-office da preparação e da vivência da jornada, 5,3 milhões a vigilância e a segurança, 1 milhão depois a saúde, os recursos humanos, ou seja, todos estes itens significaram o custo, os custos que a Fundação foi assumindo para a concretização da jornada. Tudo pago e tudo resolvido, há aqui um remanescente, e esse remanescente é um número assim mais redondo, onde é mais fácil, situa-se nos 35 milhões de euros. Entre empresas e particulares, o número total, quando chegares à minha idade e desvê-lo, que é preciso, há o síndrome de afastar para ver melhor, que é muito grave, mas estamos a falar de 11.349.515, entre particulares e empresas, famílias e pessoas amigas, portanto foi este o valor de tudo aquilo que significa, nem sempre estamos a falar do nativo dinheiro. Algumas empresas doaram os seus serviços, os seus produtos. Tem um contraponto no que respeita ao nível de preços. Aqui a avaliação é um bocadinho mais difícil, mas todos os indicadores sugerem que a realização da jornada contribuiu para travar, no mês de agosto de 2023, o processo de redução da taxa de inflação, que estava em curso e continuou depois em curso. Das despesas realizadas para levar a cabo a jornada, a Jornada Mundial da Juventude, uma parte foi traduzida em infraestruturas e equipamentos, que ficaram disponíveis, ou estão a ficar disponíveis, já vou explicar porquê, para futuras utilizações. E a avaliação que fazemos desse investimento, dessa formação bruta de capital fixo, é da ordem dos 48 milhões de euros.